Olá, caros cursistas, sou o professor Paulo Vinícius. Nesse curso 3 do ensinário formativo de Ciências Humanas, iremos abordar sobre como essa área está estruturada na BNCC. O que a base traz de novidade para as disciplinas que compõem essa área do conhecimento? Quais são os desafios que a filosofia, a história, a geografia e a sociologia têm nesse contexto atual? Para falar um pouco disso, contaremos com os docentes da Rede Estadual de Ensino, a professora Andréa Oliveira, licenciada e mestre em filosofia pela UES. O professor Assis Costa Júnior, licenciado em história pela UFCE e mestre em história pela UES. A professora Jaqueline Moraes, licenciada em geografia pela Universidade Estadual Vale do Acaraú e doutora em geografia pela Universidade de São Paulo. A professora Maiara Soares, licenciada em Ciências Sociais pela UFCE e especialista em pedagogia das organizações. Com a palavra, os docentes. Olá a todos, meu nome é Andréa Coutinho, sou professora de filosofia da Escola Profissional Ícaro de Sousa Moreira e fui convidada para conversar com vocês sobre as novidades e desafios que a filosofia terá nesse novo cenário da educação nacional. Cenário este já apresentado pelo professor Alex Souza no curso 2, em que a gente já deu uma olhada. Ele mostra as mudanças que a reforma do ensino médio e a terceira versão da BNCC trará para a educação nacional. Porque a BNCC, dentro desse contexto da reforma do ensino médio, tirou um pouco o professor como centro do conhecimento, e isso de certa forma é positivo, colocando o aluno, o estudante, também como sendo sujeito do processo do conhecimento. Mas só que a gente tem que ressaltar que a relação do processo de aprendizagem se dá através de ensino e aprendizagem. Ou seja, o aluno para aprender, alguém tem que ensinar. Nem que seja por um livro, por uma videoaula ou por um professor em sala de aula. Alguém tem que gravar o vídeo, alguém tem que escrever o texto, alguém tem que estar em sala ensinando algum conteúdo. Isso só é possível com alguém formado na área, porque dificilmente uma pessoa formada em história conseguirá identificar quais são os conceitos e os conteúdos pertinentes à filosofia que irá contribuir para o desenvolvimento daquela competência. Isso compete a uma pessoa formada que estudou na sua respectiva área para poder fazer essa identificação e essa seleção. Esse eu acredito que é o nosso grande desafio, mostrar que o texto não exclui o papel importante e relevante do professor para essa competência, essa habilidade ser desenvolvida. Nem tão pouco a omissão ou a exclusão das disciplinas promoverá tal direito. E é nesse contexto que eu gostaria que a gente refletisse um pouco. Será mesmo que é possível contratar ou fazer um concurso para um professor trabalhar a área inteira as diversas complexidades que cada um dos componentes trabalha? Será que eu, formada em filosofia, teria a expertise para desenvolver todas as habilidades e competências da área de humanas? Sem o professor de História, de Geografia e de Sociologia, ou tampouco o professor de História, poderia assumir a disciplina de Ciências Humanas e querer trabalhar todas as disciplinas e componentes para desenvolver aquela competência e habilidade? Fica aí para pensar. Obrigada a todos, até mais. Com o desafio que se coloca para essa questão da BNCC, da nova BNCC, eu fico pensando muito na questão da construção dos currículos. Como já foi dito, a BNCC não propõe um currículo. Essa construção do currículo vai passar pelos entes federados, pelos municípios e pelos estados, que vão construir esses seus currículos a partir da sua diversidade, das suas características, dos seus contextos sociais, econômicos, históricos. Então, a partir dessas construções, a gente fica pensando em como cada município vai se organizar para que seus professores possam, reunidos, conseguir chegar a estabelecer esses conteúdos. Construir um currículo não é fácil, nem nos municípios, nem nos estados. Então, eu vejo nisso uma dificuldade que vai se ter. Como construir esses currículos? E outra coisa também, como consequência, é essa questão, por exemplo, do Enem. Se eu não tenho um currículo nacional, que conteúdo o Enem vai me cobrar? São questões que precisam ser discutidas. Eu penso que os professores, as associações de professores como a Ampu, por exemplo, precisam estar atentas para esse momento. Nós temos que discutir algo que é muito relevante, que é o conhecimento histórico. Que fatos, que atitudes, como cidadão, esse aluno vai ter a partir desses conteúdos? É uma questão que fica colocada. É importante a gente salientar com a novidade que veio com essa nova BNCC em relação à história e às ciências humanas. É exatamente essa relação da competência, da habilidade com o conteúdo. Essa relação entre essas três dimensões é muito importante para que o aluno perceba que ele pode dialogar com fatos acontecidos no passado e aquilo que ele vive no seu tempo presente. De um modo geral, a BNCC, no que se refere ao ensino de história, ela procura muito tentar tornar a história uma ferramenta de aproximação desses acontecimentos que acontecem em tempos diferentes e em sociedades diferentes. É por isso que o professor precisa ter esse entendimento daquilo que o aluno conhece, daquilo que o aluno vive, do conhecimento prévio que o aluno tem e daquilo que ele pode estabelecer como ponte entre aquilo que aconteceu e aquilo que o aluno vive. Basicamente isso. Relação competências, habilidades, conteúdos e o diálogo entre o que o aluno tem de conhecimento e aquilo que ele vai conhecer através da escola. Olá, meu nome é Jaqueline Moraes, eu sou professora da Rede Estadual de Ensino do Estado do Ceará e atualmente eu trabalho na Coordenadoria de Formação Docente Educação à Distância, CODAD e SET. Então, eu vim falar um pouco sobre a BNCC, a área das ciências humanas e a geografia. A BNCC é um documento que orienta uma educação pautada, voltada para o desenvolvimento de competências, habilidades, atitudes e valores. O texto da BNCC, a área das ciências humanas, ela propõe que essa área, ela possa desenvolver, ela possa trabalhar, ampliar e aprofundar conhecimentos já adquiridos pelos alunos no ensino fundamental. Esses conhecimentos, eles convergem para uma formação ética. Essa formação, ela é pautada nos ideais de justiça, solidariedade, autonomia, liberdade de pensamentos, de escolhas e, sobretudo, o respeito às diferenças, aos direitos humanos. Nós temos, nesse documento, na área das ciências humanas também, há uma proposta de trabalhar as categorias, né? Trabalhar, tematizar, problematizar, para que essas categorias da área, que são próprias da área, elas possam dar oportunidade, elas possam proporcionar que os alunos, eles possam pensar, né? E trabalhar essas categorias de diferentes formas. Por exemplo, eu posso utilizar na geografia a categoria paisagem. Essa categoria paisagem, ela pode ser utilizada para discutir assuntos relacionados à política, tanto discutir como tematizar, né? Assuntos relacionados ao meio ambiente, às questões sociais e tantas outras questões, né? Assim como as outras categorias da geografia. E o desafio atual da geografia, né? Não é um desafio atual, é um desafio que sempre foi desafiador para a geografia. Que é fazer com que o aluno compreenda o que é o espaço geográfico, que ele consiga fazer uma leitura de mundo através das bases da geografia, dos conceitos, das categorias, para que ele consiga entender que ações e objetos geográficos, eles estão interconectados e eles constituem esse que é o espaço geográfico, né? O espaço onde o homem, ele age, ele interage. E a partir do momento que os alunos, eles conseguem compreender esse espaço geográfico e eles consigam desenvolver essas competências e habilidades, é possível que ele tenha a consciência de ser um cidadão, aquele cidadão, né? Que vai realmente interagir e agir em prol do bem comum. Olá, cursistas, eu sou a professora Mayara e eu gostaria de aproveitar esse espaço para falar sobre o que a BNCC traz de novidade para a sociologia e também os seus desafios, né? Bom, é necessário que a gente destaque que a condução da elaboração do documento passou por diferentes profissionais, com visões diferentes, né? Pois se tratava de governos diferentes e isso diz muito do que se espera dessa nova organização para o sistema de ensino. Inclusive, nas duas primeiras versões, nós temos a participação de nomes muito importantes na sociologia, como da professora Eliezi Fiorelli, Aide Caruso, né? Que são nomes bem conhecidos por parte dos professores de sociologia, né? Pelas suas produções. Vale ressaltar também que essa informação é irrelevante, porque nessas primeiras versões a sociologia ainda tinha um espaço de componente, ou pelo menos ela estava pertencendo ali à grande área das ciências humanas. Ela estava facilmente identificada, né? Quando a gente vai para a última versão do documento, desconstrói-se essa ideia e aí vemos os conteúdos distribuídos no que se considera competências gerais, né? Do documento, com suas categorias. Lendo essas categorias, a gente verifica que a sociologia já faz essa abordagem, né? Como trabalhar tempo e espaço, território e fronteiras, indivíduo, natureza e por aí vai. Então, vale verificar o que é que já está sendo feito que possa contemplar essas categorias dentro da formatação elaborada de aulas pelos professores, né? Sob a orientação da secretaria e da escola a que ele pertence. Isso serve de insumo na defesa da continuidade da componente nas escolas que até o momento, né? Do ponto de vista da secretaria, tem seu espaço sim, né? A sociologia tem seu espaço e não há grandes movimentos para realizar mudanças grandes, né? A secretaria parte do exposto de que, no que concerne ao Estado do Ceará, obviamente, né? Já existe muito do que se pede no documento da base, principalmente a organização delimitada pelo novo ensino médio. Isso também expõe o fato de que o documento da BNCC é um espaço de disputa nos estados, de forma que cabe a cada um ajudar a delimitar como as componentes se encaixam no currículo geral e no currículo das escolas, de acordo com a sua realidade, obviamente. E aos professores, cabe o grande desafio de promover a defesa da sua disciplina. não porque pode sair do currículo da escola, mas porque a componente precisa, agora mais do que nunca, estabelecer o seu espaço. Só que esse espaço, ele não está necessariamente delimitado na forma de disciplina. Ele está na forma de um pensamento maior que são as competências necessárias para a promoção do aprendizado. E, de maneira alguma, a sociologia, ela deve ser descartada, ela pode ser descartada, porque essa componente, ela contém particularidades que só ela possui para trabalhar que auxiliam no processo de aprendizagem do estudante. São informações concatenadas e que consideram a realidade do aluno. Então, assim, essa é uma perspectiva que pode até não ser a mesma de muitos professores, mas que me ajudou a entender o lugar da sociologia no contexto da BNCC. E aí, eu também considero a lei do meu ensino médio. Então, eu espero que vocês estejam gostando do curso e desejo a todos bons estudos. E aí, eu espero que